judoquinhas! Inscreva-se no canal. Olá judoquinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Sensei Pathy e eu estou aqui mais uma vez para a gente fazer um vídeo de estudos sobre o judô. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe quem é o judoka conhecido como o rei do judô? Eu estou falando sobre o Sensei Yasuhiro Yamashita. Yamashita é um judoka japonês conhecido como um dos maiores lutadores da história do judô. No seu currículo, ele teve 559 lutas, venceu 528, empatou 15 e perdeu apenas 16 lutas em toda a sua carreira. Além disso, ele conseguiu realizar um feito histórico. Ele venceu 203 lutas seguidas. Yamashita, ele é um medalhista olímpico. Ele conquistou a sua medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Ele também é conhecido como um mestre de um golpe, que eu tenho certeza que você sabe fazer esse golpe. Sim, ele é mestre no Osotogari. Dizem que o Osotogari de Yamashita é devastador. Isso mesmo, e ele até escreveu um livro sobre ele. Aqui na descrição desse vídeo, eu deixei pra vocês dois links. Um link é de um vídeo que conta um pouquinho sobre Yamashita. Vale muito a pena vocês assistirem. Eu também deixei pra vocês, na descrição desse vídeo, link para uma entrevista que ele deu. E nessa entrevista, ele fala coisas muito importantes. Veja só o que ele fala. Mais importante do que vencer numa luta, é perseguir o golpe. Você quer entrar golpe, você quer derrubar com o golpe perfeito. Esse é seu plano. E vencer vai ser uma consequência disso. Outra dica de ouro que ele deu, é que você não pode lutar ficando na defensiva. Você tem sempre que adotar uma postura ofensiva, uma postura de ataque. Estar com uma postura corporal que te permita fazer contra-golpe. Ele também disse que nós temos que valorizar o nosso oponente. Agora eu quero falar sobre a atividade que eu deixei pra vocês, inspirada numa super dica do vídeo que eu deixei o link pra vocês assistirem aí. Yamashita conta que quando ele tinha 14 anos de idade, ele tinha um sonho. O sonho dele era participar das Olimpíadas. Então ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de colocar no papel o seu sonho. E ele fez como? Ele imaginou como seria aquele super momento da realização do sonho dele. Ele escreveu assim, que ele via a bandeira do Japão subindo no mastro. E lá em cima, no lugar mais alto, ouvindo o hino do Japão tocando no estádio. Ou seja, ele se imaginava sendo o campeão, o medalhista de ouro das Olimpíadas. Então eu quero que vocês vejam essa atividade que eu fiz, onde vocês vão escrever com poucas palavras qual é o seu sonho de judoka. Afinal de contas, todos nós judokas temos sonhos. Ou ser faixa preta, ou participar de uma Olimpíada. Então qual é o seu sonho de judoka? Onde você quer chegar? Aonde você quer que o judô te leve? E dentro dessa nuvem, você vai fazer um desenho bem bonito, caprichado, brilhante, colorido. Afinal, ele representa a realização do seu sonho. Tenta desenhar todos os elementos que fazem parte do seu sonho sendo realizado. Aquele momento máximo, o seu momento mais feliz de realização. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Agora você já conhece quem é o rei do judô. Um abraço de judoka para você. E até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Ah, se você ainda não for inscrito aqui no canal do Judoquinhas, corre e se inscreve para fazer parte da maior comunidade de judô infantil do Brasil. Eu espero você aqui. Tchau. Inscreva-se no canal. инscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.